Essa aqui é uma carabina Gunpower, modelo Stealth, ela vem com um cano de 12 polegadas, só que eu coloquei um cano de 23 polegadas para fazer o teste de velocidade do disparo, e ela aumentou bem a velocidade, isso com a pressão baixa. Vocês vão estar vendo nos vídeos, os testes, agora eu vou fazer o teste de precisão, apesar que com 25 metros não deu muita diferença de um cano para o outro não, mas acredito que o cano maior vai sair bem melhor, acima dos 50 metros. Logo mais eu vou fazer o teste e vou estar postando para vocês, primeiro vocês vão ver o teste de velocidade, o cilindro até então estava em uma regulagem de 120, 130 bar, só que agora eu abaixei mais a pressão dele, deixando com 100 bar de saída, manteve uma velocidade do chumbo da JSB de 18 grins de 260 metros segundos, com 100 bar de saída. Vamos aos testes. Conegrafando o cano de 24 polegadas, Pegando Power, usando o chumbo JSB de 18 grins, Conegrafando o cano de 24 polegadas, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, 5 tiros 290 metros segundos Agora eu vou estar trocando o cano Pelo menor de 12 polegadas E vamos ver a diferença Pessoal, eu estou cronografando agora Com o cano menor Usando o mesmo chumbo De 18 grans Vai fazer um pouco de barulho porque eu estou sem o Supressor Perdão, esqueci de ligar O cronógrafo Bom, estou cronografando Com o cano de 12 polegadas Usando o mesmo chumbo de 18 grans Da JSB E vamos ver É Pode ver que a pressão Diminui bem o cano Quanto maior o cano, influencia bem na pressão Vou dar 5 disparos O som está um pouco alto Porque Como eu troquei o cano, ele está sem o supressor Lá, né? Lá, lá Você foi cortar lá Você tinha 3 mil dólares O cara tinha uma elite 6 por 20, 4 2 mil e 100 dólares Ah, o problema é Uma caidinha agora Vai ficar menos 9 mil reais O problema é não ter papel 240, 243 ms Deu praticamente 40, 50 ms a mais Diferença do cano Aqui está ela com o cano menor Pressão regulada Entre Estou batendo no sol aqui 120 e 130 bar É isso aí pessoal Depois vou estar Fazendo o teste de precisão A 25 metros Com os dois canos E vamos ver A diferença Apesar que 25 metros Para esses dois canos Vai dar pouca diferença Ele vai ter mais autonomia mesmo Cano maior Uma distância Maior também